Oiê, eu sou a Lara e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu resumo expandido do Conict, cujo tema é ciência dos materiais cerâmicos e o potencial de divulgação científica. Tá, eu sei o que você deve estar pensando. Divulgação científica, eu até sei o que é, como funciona, mas o que materiais cerâmicos tem a ver com isso. Então a gente vai começar por aí. A cerâmica, diferente do que se pensa, ela não é só o azulejo do banheiro, ou o vaso de planta na casa da sua avó, ou até os pratos pintados. Ela vai muito além e tem estreita ligação com o avanço das civilizações. Já que lá no paleolítico, sabe, no nome das cavernas e tal, já foram encontradas ferramentas feitas de cerâmica, o que acabou contribuindo para a evolução de nós seres humanos. Depois disso, o caráter mais usado da cerâmica foram as cerâmicas artísticas e religiosas, é o que a gente mais vê. Isso, em conjunto com as cerâmicas de revestimentos, azulejos, que eu já comentei, formam as cerâmicas tradicionais. Depois, no século XX, a partir do estudo atômico da cerâmica, ou seja, olhando microscopicamente as suas estruturas, foi descoberto um caráter tecnológico na cerâmica, que é a cerâmica sendo usada para os eletrônicos e também para a construção civil. Tudo isso, vocês viram, tem o caráter multidisciplinar da cerâmica, ou seja, a gente pode estudar muitas coisas a partir disso. Então, a gente pode estudar, por exemplo, a arte, olhando para como funcionou as cerâmicas religiosas e artísticas dentro dos povos. A gente pode estudar também a história, entendendo como isso funcionou para as civilizações. A gente pode estudar a física e a química, olhando estruturamente para elas. A gente pode estudar a engenharia civil, a construção de energias sustentáveis, enfim, várias áreas. Então, a partir disso, surge também a divulgação científica, um outro pilar da educação, que é basicamente pegar todo esse conhecimento, todas essas pesquisas, tanto material que a gente tem sobre cerâmica, e poder passar para as pessoas como uma forma de troca de saberes. É passar isso como uma forma entendível. Então, pensar aonde isso pode ser divulgado, como, de que maneira, enfim. É isso, basicamente, que funciona o meu projeto, do qual faço parte, o Ceramicando. Então, a gente pensa em maneiras de, a partir da cerâmica, ser um tema gerador para outros debates sociais também. Então, é isso. Então, é isso.